Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso Montagem de Programa de Treinamento para Indivíduos Avançados. E chegou a hora de a gente fazer alguns confrontos aqui em relação ao que nós estudamos nesse novo módulo, que foi a frequência e o volume de treinamento. Por isso, então, eu vou trazer uma proposta para você de periodização do treinamento com base no volume que nós estudamos nesse módulo e também para a gente fazer algumas discussões. Eu vou começar com esse vídeo aqui nos slides e nos próximos vídeos eu vou utilizar o quadro para a gente poder rabiscar e estudar juntos, beleza? Então, olha só, pensando num aluno do sexo masculino, que foi basicamente a população que nós vimos nos nossos artigos científicos, ok? Claro que você pode fazer isso para o sexo feminino também, deve, inclusive, mas vamos pensar nos estudos que a gente analisou juntos aqui. sexo masculino, que tem como vir seis vezes na semana, tá certo? Vamos pensar que essa frequência o aluno consegue manter padrão com um ou outro escape, ok? Com uma outra falta. Eu pergunto para você, quais são as possibilidades de prescrição do treinamento com base nessa frequência semanal? Quantidade de vezes que o aluno tem para vir treinar, certo? Então, raciocina aí quantas possibilidades existem de prescrição do treinamento. E é isso que eu quero abordar com você de uma forma um pouquinho mais prática. Pensando nessa linha de raciocínio, eu vou colocar aqui para você, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Vamos tirar o domingo do nosso calendário só para fins didáticos. É claro que se você tiver um aluno que treina domingo, se você atende aos domingos, tudo bem, basta você fazer essa adaptação. Eu quero que você pegue o raciocínio das estratégias de prescrição, de fracionamento e de volume de treinamento, beleza? Então, quais possibilidades nós podemos de prescrever para um aluno do sexo masculino, avançado, extremamente avançado, que não tem nenhuma ênfase muscular? Isso significa dizer que o propósito do aluno é o desenvolvimento global, geral, harmonioso das musculaturas, sem nenhuma ênfase. Olha só, eu vou colocar algumas estratégias aqui para a gente discutir, e mais para frente, conforme eu falei para você, nós vamos para o quadro, tá certo? Ó, ABC, costas, bíceps, membros inferiores e ombro, peito e tríceps, costas, bíceps, membros inferiores e ombro, peito e tríceps. Repare, então, que aqui tem uma divisão em três treinos distintos, e esses três treinos distintos estão fracionados em duas musculaturas por dia. Aqui é apenas um exemplo, não significa que você tem que fazer dessa forma. Você pode trabalhar costas com tríceps, costas com peitoral, tanto faz. Aqui eu apenas fiz uma proposta para você. Costas e bíceps na segunda-feira, treino A. Terça-feira, treino B, membros inferiores e ombro. Quarta-feira, treino C, peito e tríceps, depois repete. O mesmo treino que foi feito aqui na segunda-feira, será feito na quinta-feira, na terça, na sexta, na quarta e no sábado. Essa é uma proposta bastante utilizada, inclusive. Outra estratégia é fazer o ABCDEF, que a gente viu nos artigos científicos, porém, nós vimos no máximo com cinco vezes na semana, que foi o ABCDE. E aqui existem duas estratégias a serem feitas. Em primeiro lugar, fazer a estratégia Blitz, isolando uma musculatura para cada dia da semana, como você está vendo na tela aí. Segunda, costas. Terça, membros inferiores. Quarta, tríceps. Quinta, bíceps. Sexta, peitoral. E sábado, deltoide, ou ombro. Ou seja, aqui existe o método Blitz, o isolamento da musculatura para cada dia na semana. Também não precisa ser nessa ordem. Você pode colocar de acordo com preferências, de acordo com energia do aluno. Se o aluno está mais motivado ou menos motivado em algum dia na semana, você vai colocar essas musculaturas de acordo com a individualidade biológica. Outra proposta também é fazer um ABCDEF, porém, em estratégia Full Body. Como, por exemplo, fazer um exercício por músculo por dia, como nós vimos nos estudos científicos. Na segunda-feira, um exercício de costas, um de bíceps, um de ombro, um de peito, um de tríceps e um de membros inferiores. Se você repetir os mesmos exercícios na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado, considera-se apenas como um treino, certo? Full Body, um treino. Se você fizer exercícios distintos, como nós vimos lá no artigo de Zaroni, que foi até de segunda a sexta, temos um ABCDEF também, nesse caso aqui, que foi até sábado. Porém, de forma Full Body, ou Total Body, ou até mesmo chamado de Whole Body. São exercícios para o corpo inteiro, beleza? Essas são estratégias. Tem outras? Tem. Você pode fazer um AB também, fazendo o A na segunda, o B na terça, o A na quarta, o B na quinta, o A na sexta e o B no sábado, certo? Se você pensou em outras estratégias, excelente também. Eu quero que você rabisque, eu quero que você prescreva, escreve no papel, porque se você escrever no papel a caneta ou no lápis, isso aperfeiçoa o seu aprendizado. Então, essas são algumas propostas, algumas possibilidades, levando em consideração um exemplo didático de que o aluno não vai faltar nenhum dia na semana. Pensando nisso também, então, eu vou deixar aqui para você, para no próximo vídeo a gente discutir no quadro Semana a Semana. Então, eu vou discutir com você cada microciclo de treino e vou te explicar essa montagem de programas. Então, por exemplo, aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, levando em consideração que esses seis dias é um microciclo de treino, eu coloco aqui para você a primeira semana, 18 séries em treinamento full. A segunda semana, 24 séries em treinamento full. A terceira semana, o método Blitz com 16 séries por cada grupamento muscular ao longo da semana. A quarta semana, 12 séries por grupamento muscular, também em estratégia full. A quinta semana, 18 séries por grupamento muscular, também em full. E a sexta semana, 20 séries no método Blitz. Aqui, então, o que eu fiz? Um macrociclo de seis semanas, dividido em dois mesociclos de três semanas, sempre com o método Blitz ao final de cada mesociclo. E aí, eu vou explicar para você essa divisão. No quadro, a gente vai prescrever os exercícios e discutir os métodos de treinamento também. Então, se você não assistiu o curso Métodos e Técnicas de Treinamento na Musculação, aqui na plataforma Assista, que é muito importante. Volta nos vídeos sobre os métodos de treino que nós discutimos aqui nesse curso, como o Dropset, o Cluster Set, entre outros métodos que nós vimos aqui. Beleza? Eu vou discutir outros com você também. E é claro, se você ainda não tem o livro Teoria e Prática da Musculação, Avaliação, Prescrição e Controle do Treinamento, eu sugiro você adquirir essa obra que está fantástica, que vai ajudar muito você a prescrever o treinamento, não só para indivíduos avançados, mas também para indivíduos iniciantes e intermediários, sem contar as avaliações físicas e o controle de carga de treino. Então, no próximo vídeo, nós vamos para o quadro começar aqui, primeira semana. Cada semana de treinamento vai ter um vídeo específico para a gente estudar juntos e discutir bastante sobre tudo o que tem na ciência aplicada à realidade prática do profissional de educação física. Combinado, então? Espero no próximo vídeo. Obrigado pela atenção e um abraço. Tchau! Tchau!